Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Yannick Sinner que vence Taylor Fritz por 2x7x0 o que foi até agora o melhor jogo deste ATP Finals, não que a concorrência seja lá muito agressiva a gente não teve grandes jogos até agora, isso foi com certeza o mais parelho, mas aquela história que acabou meio que repetindo nos 2x7 o jogo é parelho, na hora de pressão o Sinner sobressai, o Fritz ele sacou bem durante boa parte do set, mas na hora de sacar para empatar em 5x5 nos 2x7 ele foi quebrado, o primeiro saque parou de entrar, teve que ir para a troca no fundo de quadra e ali o Sinner teve a liberdade de ser mais ousado e agressivo e foi o que ele fez, e assim, para mim o Fritz jogou melhor nesse jogo do que na final do US Open, ele criou até mais chances na devolução eu acho assim, o Fritz ele pode olhar para essa partida até com um copo meio cheio, eu acho até que para mim o erro estratégico dele foi atacar demais pelo backhand do Sinner, que assim, a tendência natural de qualquer tenista atacar mais pelo backhand porque o backhand tende a ser o golpe mais frágil de muito atleta, né? e o forehand do Sinner por muito tempo é muito temido, mas eu acho assim, ele comete mais erros com o forehand do que com o backhand no backhand ele aguentou muita pancadaria, aquela passada que ele dá de backhand eu não sei se ele ia conseguir ter a firmeza de conseguir com o forehand, com a mão só porque assim, muitos dos erros do Sinner no jogo e nas pancadarias que teve ali foi quando o Fritz atacou com o forehand, no forehand do Sinner, né? o Sinner ele tem uma capacidade de aceleração no backhand muito grande ele muda a direção do backhand com muita facilidade e assim, o forehand do Sinner é muito bom, mas o Fritz, eu acho que foi um pouco, um dos poucos momentos que eu vi o forehand do Fritz, assim, contra o Sinner, igualando a velocidade até machucando mais eu senti até o forehand do Fritz melhor nesse jogo, mas no backhand o Fritz aguenta, né? tipo, é, coloca ali a bola na cruzada, mas você vê que ele tem muito mais dificuldade de mudar a direção no forehand ele tem mais confiança, eu acho que ele devia ter usado mais os ataques no forehand do Sinner pode ter seu risco, mas eu acho que era a tática que pagaria melhor ali, né? até pra tentar abrir mais a quadra, porque realmente o forehand do Sinner é um negócio impressionante o quanto que ele tá aguentando as pancadas, era um golpe que ele errava mais, né? mas hoje o cara tá uma máquina de não errar e assim, sacando muito bem nos momentos decisivos, mostrando grande frieza é por isso que o Sinner, no final das contas, é o número um do mundo, né? é regular, consistente, muito forte mentalmente, né? e não é um cara de grande variação, nenhum dos dois é perdão o jogo foi pancadaria franca, do início ao fim não teve muita mudança em relação a isso, mas é aquela história, né? tipo, você tem quem sustente isso por mais tempo o Fritz, a meu ver, até sustentou por um bom tempo nos dois sets mas na hora H, o Sinner, ele não encolheu o braço, né? na hora H, o Sinner colocava o primeiro saque em quadra e isso fez total diferença, né? e assim, alguns golpes ali, você dá até, é meio pena do Fritz, né? porque ele fez ataques fantásticos que contra 99% do 2, seria um winner mas aí contra o Sinner, né? o papo vira totalmente diferente, é o número um por um motivo, né? e ele sustenta essa pancadaria de uma maneira alucinante é um negócio que chega a assustar o quanto que o Sinner aguenta a pancadaria no fundo de quadro e ele tá enfrentando um dos caras mais agressivos do Tour o Fritz é um cara que tem recursos pra pancadaria com os dois golpes ainda acho que o que falta mais pro Fritz é o bater em movimento um pouco melhor e acho que ele melhorou nesse aspecto inclusive olhando esse fim de ano dele até mesmo esse jogo, ele fez alguns golpes muito bons em movimento mas ainda não é o tenista mais rápido do Tour e eu acho que falta usar o backhand um pouquinho mais pra paralela ele cruzou demais o jogo se ele fosse pra paralela eu sei que ele temia, obviamente, o contra-ataque na cruzada do Sinner mas eu acho que tem horas que seria mais útil então eu pessoalmente acho que faltou esse tipo de contra-ataque por parte do Fritz mas assim, foi um jogo legal, foi um jogo interessante foi um jogo mais divertido de ser assistido que os outros até agora e agora assim, o Sinner tem duas vitórias ainda não tá garantido na próxima fase porque como todas as vitórias foram pro 2x7x0 ainda vai ter aquela questão do saldo de games não tem garantia de que ele passe ainda porque vamos supor ser é, dificilmente vai acontecer mas suponha que o Fritz atropele o Deminauer e o Medvedev vença o Sinner, entende? dependendo do que acontece ali dependendo do que o Sets apresenta em termos de games talvez pelos critérios de desempate no empate triplo de 2x1 aí, por exemplo, o Medvedev consiga o Sinner precisa ganhar um 7x7 pra classificar a próxima fase mas a gente tem que ver vai ganhar esse 7x7 ou não e no final, todo mundo tem uma coisa a ganhar com esse resultado o Deminauer, ele precisaria vencer o Fritz ele ainda pode classificar a próxima fase e ele precisaria que o Medvedev perdesse também para o Sinner vitória pro 2x7x0 pro Deminauer e derrota também por 2x7x0 por parte do Medvedev, né? será que vai acontecer? não acho que é improvável esse cenário mas também é difícil acreditar que tipo assim, né? tipo, é completamente possível isso mas a questão é todo mundo joga pra alguma coisa o Medvedev como vai enfrentar o Sinner? não dá pra saber hoje ele foi no modo loucura total muito agressivo e ele jogou muito bem muito bem mesmo foi talvez a melhor apresentação do Medvedev desde o Wimbledon quando ganhou do próprio Yannick Sinner mas é aquele negócio vai jogar assim na próxima partida? ele vai jogar contra um cara que é muito mais agressivo que o Deminauer que a bola anda muito mais rápida então, a ver o que acontece mas, de qualquer jeito o Fritz, se jogar esse nível acho que ele tem boas chances de ganhar do Deminauer obviamente um confronto diferente um cara muito rápido no fundo de quadra mais defensivo vai obrigar ele a trocar mais bolas então, eu fico bem curioso pra ver o que vai sair desse jogo de qualquer jeito por esse vídeo é isso dúvida nos comentários deixe seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo